E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, estamos aqui dentro da roça. Hoje, véspera de São João, ou de São Pedro. Estamos aqui procurando alguns milhos aqui pra gente comer na fogueira. Estou olhando aqui já tem alguns que já servem pelo menos pra cozinhar. Aqui, é. Tem umas espindinhas tão novinhas ainda. Eu vou tirar aqui algumas espigas, pessoal. Graças a Deus deu pra comer. Dá pra aproveitar ainda na fogueira aí. Não sei se vai prestar pra assar, mas a gente vai cozinhar. Olha, que coisa boa. Viu pra aí. Deixa eu tirar aqui algumas. Pronto, pessoal. Achei algumas, ó. São novinhas. Daqui pra lá acho que tá boa mesmo num ponto certo. Acho que daqui é uma semana mais ou menos ainda. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a paia pra nós ver. Olha aí, pessoal. Que beleza. Que coisa boa. Viu pra aí. Milhozinho novinho. Ainda tá bem novinho ainda, tá vendo? Tá começando a madurecer agora. Aí, ó. É porque eu não tive muito tempo de procurar agora. Só vou procurar mais tarde. Aí tirei essa já aqui, ó. Olha que coisa boa. Isso aqui é assado. É tão bom. Porque é bem novinha, né? Bem novinha. Fica bem docinho quando ele tá muito novo assim. E cozinhado é que é bom também. Viu pra aí. E a melhor coisa é saber que foi você mesmo que produziu, né? É claro, tem o gosto aí igual a todos os milhos. Mas tem aquele, vamos dizer, aquele gostinho diferente. Você mesmo produzindo. Graças a Deus aí, ó. A roça começando a produzir o milho. E dá pra arrumar bastante aí, assim. Mas vamos dizer, daqui uma semana mesmo é que ele vai tá vamos dizer aí no ponto mesmo. Daqui uma semana. É nessa parte que eu plantei logo deixa eu ver, tem tem um pouco de diferença da outra lá, né? Vou até olhar aqui quantos dias tem. Quantos dias tem esse milho. Pô, Deus do céu. Esse milho hoje tá com 75 dias. Ele tá fazendo hoje. 75 dias. Ele já tá produzindo, né? Acho que é a média, né? A média certa de produzir. 75 dias. Acho que aqui é mais ou menos 5, 6 dias é que ele vai tá no ponto mesmo. E foi porque faltou chuva, né? Faltou, logo no começo, faltou 12 dias sem chover. E quando ele começou a bonecar passou mais 12 dias sem chover. Senão ele já tava bem, bem melhor, né? Bem melhor. E eu não botei adubo. O adubo que eu botei aqui foi o estrum de porco, como vocês viram. E olha pra aqui, é. A qualidade. Como vocês podem ver, não tem nenhuma banguela. Banguela que a gente diz, pessoal, é falta nos caroços aqui, ó. Não tem nenhuma. Ela só não é mais grande que só novinha, né? Aqui vai crescer mais, o milho, o grão aqui vai crescer mais, o sabuco também vai afinar, tá vendo? Aqui tá no comecinho. Aí, aí. Vamos cozinhar ali daqui a pouco. O machado a gente tá comendo aí na fogueira do São Pedro. No São João não tem, mas no São Pedro vai ter. Milho da minha própria roça, graças a Deus. Graças a Deus estamos colhendo os frutos, né? Colhendo os frutos. E é isso aí, pessoal. Não tem coisa melhor do que você produzir. Pronto, eu tava me organizando pra ir agora. A gente vai pra... Eu tô indo pra cidade agora, tá vendo? Aí eu ia comprar um milho lá. Agora eu não vou precisar comprar mais. Já tem aqui. Qualquer coisa machada eu venho dar mais uma procurada. Olha o tamanho das espigas, ó. É pequeno e tá novinho, tá vendo? Muitas ainda não tem nem carocinha ainda. Vamos ter bastante milho, se Deus quiser. Muita gente já colheu. Muita gente... Pronto, eu acho que nesse tempo só se for irrigação, né? Dependendo da região. Aqui a gente tá perto de colher. Eu acho que eu vou ser um dos primeiros aí a tá colhendo milho por aqui, por a nossa região aqui da Conceição aqui, né? É isso aí. Deixa eu cuidar aqui. Vou botar água pros porcos. E vou lá na cidade agora. Comprar uns negócios pra gente comer na fogueira mais tarde. Passar umas carnes. As carnes da porca que a gente bateu. É isso aí. Vamos preparar. Os bezerros estão aqui comendo as paia. Agora quem são comedores, graças a Deus. Quem comer eles? Deixa eu comprar mais uns dois disso aí. É isso aí. Aí, ó. Milho maduro. Fazer pomanha depois. Eu gosto muito do monguzá. O monguzá é só quando ele estiver mais seco. Eita, pessoal. Já fui na cidade. Voltei. Agora eu vou ali tirar tirar os capinhos. Eu só tiro ali uns quatro sacos que dê pra hoje e amanhã logo. Daqui a pouco a gente vai dar pra a fogueira, né? Porque lá na fogueira não sabe nem que hora vamos dormir hoje. Aí, milho aqui. Essa parte aqui logo logo também tá boa. Já tá cozinhando. Juliana já cozinhou já o milho. Aqui, ó. Tem umas espigas graúdas aqui também. Aqui, ali. Aqui, ó. se Deus quiser vai dar um milho bom. Aqui, ó. Aqui é 15 dias no máximo. Ele tá todo todo maduro. Isso aí. Tardezinha. Segunda-feira tardezinha, né? Véspera de São Pedro. É isso aí. Vamos ali tirar o capim. Daqui a pouco a gente volta. Tirei o capim. Esse... Tem esse moe aqui. Tem mais... Mais dois moinhos aqui. E tem um saco cheio aqui e tem outro saco cheio lá na frente. Aí vai dar aqui pra... Pra hoje, né? Aí dá aqui, pessoal. Pra hoje e amanhã de manhã, né? Que nem eu disse. Eu não sei se a gente vai amanhecer o dia na fogueira hoje. Só Deus sabe, né? Caso a gente amanheça o dia da fogueira já fica já o capim. É... O capim da manhã pronto, né? Não tem aquela guerra pra vir tirar. A questão dos porcos lá é mais fácil, né? Os porcos, a ração tá lá. E aqui não. Daí eu tenho que... Daí eu tenho que vir tirar. É pronto. Tirei dois... Dois sacos. Vou levando. E tem mais um ali. Eu acho que dá mais dois sacos. Eu vou vir buscar. Eu vou deixar lá perto de casa. Dá mais ou menos uns... 200 metros aqui pra casa. Essa aí. Agora o caba fica tudo se coçando. Mais sem camisa. Daí daqui a pouco tomando a fogueira. Qualquer coisa eu vou filmar a fogueira lá, beleza? Qualquer coisa eu filmo lá a festinha da gente. Mas eu não vou garantir não, beleza? Isso aí. Deixa eu continuar aqui. Pronto. O capim de hoje e amanhã bem cedo tá garantido. Quatro sacos. Mais ou menos 15 quilos cada saco desse pesa. Uma dica aí pra você que quer criar um animal comedor. Cria um cavalo. Quem come é ele. Um saco desse é mesmo que nada pra ela. Também ela tá bonita. Tá prenha. Segurou a cria. A gente fez um exame. Se quiser logo logo tem um porrinho aí. Aqui estão os bezerros. Se quiser logo logo eu tô comprando aí mais uns dois. Isso aí. Isso aí fica aqui, ó. nessa parte. Aí dorme lá dentro da baia lá. Isso aí. Deixa eu passar lá pra carregar. É isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Rapidinho quem não for inscrito se inscreva. Deixa o velho que ajuda bastante. E é isso aí. Um bom som pedro pra todos. Daqui a pouco a gente tá ali comemorando se Deus quiser. É isso aí. A gente que cria a gente sabe, né? Por mais que a gente tem um tempo pra se divertir mas também tem que deixar ter que cuidar das criações, né? Pronto. Aqui já vai ficar tudo certo pra amanhã. amanhã é só colocar pra elas colocar a comida pros porcos mas tranquilo. Como tem pouco porco aí também eu vou vou fazer um vídeo atualizando depois, beleza? Os que tem pra vender ainda. É isso aí, galera. Um bom fim de segunda a todos. Um bom bom som pedro a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser. Já tem um meio cozinhado. um café já tem um meio. já tem um meio. um... com a dort com a